Meus amigos da TV ARA, do site do Jornal de Anarquara, da NET, nós estamos na parte final, a parte afetiva, aquela parte que toca no coração do nosso homenageado, protagonista da história, Aldo Benedito Pierre, Elenia Aparecida dos Santos, é sua amiga. Sim. E ela vai falar sobre você. O que dizer de Aldo Pierre? Uma figura ímpar, homem simples, como tantos outros, mas ao mesmo tempo diferente, destemido, arrojado, sem medo de enfrentar as situações. Enquanto dirigente do DAE, se preocupou sempre com o bem-estar da população de Araraquara. Para ele, nunca existia a palavra não, ou seja, não pode, não dá, não sei, tudo era para ontem, tinha sempre muita pressa. E funcionava muito bem. As coisas aconteciam de maneira simples, obras eram concluídas e colocadas à disposição da população. No trabalho, prevalecia a condição de chefe, superior e hierárquico. Mas, ao mesmo tempo, sabia ser amigo e colocar-se à disposição para ajudar aqueles que necessitavam. Dedicou os melhores anos de sua vida, dos 29 aos 60, em prol da população de Araraquara. Cidade que adotou como a terra do coração. O Aldo, se eu precisasse de uma síntese e de uma justificativa para poder fazer essa sua homenagem, eu pegaria o pronunciamento da Eleni. Que belo pronunciamento. Muito bem, agradeço muito a Eleni, acho que não mereço tudo isso, não. A Eleni também foi uma grande colaboradora, ela fazia parte da equipe, ela também tinha uma participação muito grande, como vários outros funcionários, uma equipe toda, né? Mas a Eleni também era uma pessoa formidável, muito preocupada com tudo, ela cuidava da parte financeira, ela tomava o cuidado de me dizer, olha, não dá para gastar agora, segura aí no final do ano, né? Que os recursos faltavam, né? Então, realmente, ela foi uma grande colaboradora, uma grande amiga, sempre participou também, sempre preocupada, agradeço muito as suas palavras, viu, Eleni? Você foi uma grande pessoa também, participou, o departamento de água deve muito a você também, muito obrigado por tudo isso. Alexandre Coampierre, esse é filho também engenheiro e seguiu os passos do pai, né? Vamos ouvir o Alexandre. É uma sensação, assim, muito gostosa. Primeiro, pai, neste momento, não estarei fazendo uma apresentação técnica, pode ver que o fundo é branco, não há um PowerPoint, não há o Excel. Falar de expressões do coração, realmente, aí, nos traz algumas memórias da infância, né? Realmente, o seu exemplo, ele é, sempre foi importante e marcante nas nossas vidas, torcedor palmeirense, mesmo professor de matemática, quadrado da hipotenusa, igual somos os quadrados catetos, lembra do professor Ulisses? Fizemos a mesma profissão, cursamos a mesma escola de engenharia civil em São Carlos, escolhi a mesma área para a ação, não só a engenharia civil, mas o saneamento, que foi sempre procurar melhorar a qualidade de vida, que sempre foi uma meta do senhor também. Esse foi um legado sempre técnico e cultural das nossas lembranças, mas a expressão maior, realmente, foi em relação à família, o senhor e minha mãe, a dona Ana, junto com a minha irmã, Ana Paula, e hoje que eu tenho uma família maravilhosa, ao lado da minha esposa, Gislane. É uma emoção muito grande, realmente, trazer aí essas lembranças, né? Apesar de estarmos sempre, assim, tão pertos ao mesmo tempo distantes em alguns momentos, tá certo? Mas essa marca de profissionalismo, essa marca da competência do senhor é que sempre nos traz aí, realmente, faz o coração bater mais acelerado. Um grande beijo dos seus filhos, Alexandre e Ana Paula, tá certo? E do senhor Anora Gislane, que, infelizmente, agora não pode estar aqui por motivos profissionais. Um grande beijo, meu pai. Emociona, né? Emociona. Outro pra você, Alexandre, você também foi uma pessoa, assim, que realmente sempre me trouxe, assim, grandes alegrias. Você é um profissional exemplar. Você realmente também abraçou essa profissão, como Ana Paula, Gislane. Eu que agradeço muito suas palavras emocionadas. Eu vi que você estava emocionado, eu também fico emocionado. Um grande beijo pra você também, pra Ana Paula, pra Gislane. E continue dessa forma, trabalhando da maneira que você trabalha, sempre você sendo uma pessoa que se dedica também, sempre estudando. Agora, professor da Uniara também, meus parabéns. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Eu fico, assim, muito honrado com as suas palavras. Muito obrigado. É sempre emocionante, né? Quando o filho fala do pai, o pai fala do filho. Enfim, afetividade, né? A gente diz sempre que esse programa é o antídoto da violência. Não adianta você combater a violência com violência. O amor. O amor acaba com tudo. Todos os micróbios da violência morrem. São fulminados com um ato de amor, né, Pierre? Marcel de Moraes Queiroz Pierre. O seu outro filho falando pra você. Bom, eu sou o terceiro filho, né, do doutor Aldo e, na verdade, o que eu tenho mais pra dizer é que, tanto eu quanto meu irmão, a gente seguiu a carreira de engenheiro e acabamos indo pra área de... Eu acabei indo pra área de saneamento, meu irmão acabou indo pra área das autarquias aí. E o nosso exemplo de profissional sempre foi o nosso pai, pelo nosso... Pela retidão, pelo valor que ele dava ao serviço público. Eu acredito que isso foi fundamental aí pra definir a nossa profissão, a nossa carreira e também os nossos valores morais. Eu quero mandar um abraço pra você, pai, e dizer que você é um grande exemplo pra mim, de profissional e de tudo. Aí tá o Marcel. Marcel. Também falou em nome do irmão. O Marcel e o Rodrigo, né? E a Amanda também, a minha nora, meu neto, Pedro Henrico. A grande verdade é que é muito bom ter família, não, Pierre? É bom, é bom. E esses meninos aí, esse é um... O Marcel também é um grande técnico, o Rodrigo também tá se dedicando muito, a Amanda também se formou em Direito, né? Então, esse pessoal, todos assim, estão sendo encaminhados. Então, pra gente, é uma satisfação muito grande, né? Você fica muito contente com... Quando você fez seus filhos trabalhando, produzindo, tentando melhorar, tentando ajudar. Então, isso é uma satisfação muito grande. Eu fico muito contente. Marcel, muito obrigado pelas suas palavras. Um grande abraço também a todos, viu? E eu fico muito satisfeito. Obrigado. Ô, Pierre, agora tem uma síntese, apenas algumas palavrinhas, só pra poder recuperar a mensagem de todas essas pessoas pro teu coração. Homem simples, como tantos outros, mas ao mesmo tempo diferente, destemido, arrojado, sem medo de enfrentar as situações. Enquanto dirigente do DAE, se preocupou sempre com o bem-estar da população de Araraquara. Essa marca da competência do senhor é que sempre nos traz aí, realmente, faz o coração bater mais acelerado. O nosso exemplo de profissional sempre foi o nosso pai, pelo nosso... Pela retidão, pelo valor que ele dava ao serviço público. Waldo, o programa com você tem que ter umas três horas, no mínimo. Lamentavelmente, a gente tem um tempo determinado e não dá, né? Mas você gostou do programa? Gostei, Geraldo Polésio, gostei. Foi, assim, muito gratificante poder lembrar isso tudo. Foi muito gratificante ouvir isso da Eleni, né? Eleni é uma pessoa também de um grande valor, dos meus filhos. Realmente me deixou também muito emocionado. Fico muito grato pela sua oportunidade que você me permitiu de conversar com os telespectadores, de contar um pouco a respeito do trabalho nosso, a respeito da nossa equipe. Eu não poderia deixar de agradecer nesta oportunidade. A minha esposa, Oriomar Sampaio Carmanhani, a teca lá do programa do idoso, como ela é conhecida. As minhas queridas cunhadas também, Silvia Sampaio Carmanhani e a doutora Isabel Sampaio Carmanhani. E hoje também são partes importantes da minha família, são pessoas que me ajudam muito. Eu agradeço a Deus a esta oportunidade também e agradeço a minha família. Muito obrigado. Agora, falando-se em homenagem, aquele período que você trabalhou, que se dedicou, que você se multiplicou a favor da nossa população, eu fiquei sabendo que você não era cidadão aralacuarense. Não. Nasceu em Boa Esperança. Boa Esperança do Sul. E o vereador Elias Chedié, que fez justiça para você. Eu agradeço muito também, me honra muito. Hoje eu também sou cidadão aralacuarense. Bom, você de fato já era, né, Pedro? Tenha santa paciência, né? Eu, a minha família veio para cá em 1947. Meu pai era o faiate, minha mãe costureira, meu irmão mais velho Milton, minha irmã Vilma, que hoje mora em Santos, e meu irmão Walter, que é dentista, cirurgião dentista, né? Nós viemos todos para cá em 1947. E eu comecei a cursar já grupo escolar aqui em Araraquara. Depois eu tive a felicidade também do Chedié que lembrar e me conceder, através da Câmara Municipal, que eu agradeço muito, o título de cidadão aralacuarense, que me honra muito também, viu, Paulo? Pierre, aqui está uma caneta que eu queria colocar para a história, né, a sua assinatura no Sol, como protagonista da nossa história. Aldo Benedito Pierre fica como protagonista da nossa história. Você que é um grande cidadão, um grande profissional, e Araraquara lhe deve muito. Lhe deve exatamente esse amor que você tem pela sua profissão, o amor pela sua gente, pela sua terra. Aldo Benedito Pierre, aquele que pode colocar o 31416 como assinatura, né? Sim, é o Pi. Pi, grande Pi. Aldo Pierre, foi um prazer. Eu que agradeço. E eu queria dizer para Jesus, o nosso Deus, muito obrigado. A grande chance, essa chance rica, essa chance de ouro que nós estamos tendo, de fazer homenagem àqueles que lutam pelo bem-estar, pela qualidade de vida de nossa gente. Muito obrigado, Senhor, e até o programa da semana que vem. Muito obrigado mesmo. Protagonista da nossa história, uma visão amplificada do jornalista Geraldo Polesi, testemunha o colar dos principais eventos das últimas décadas.